VAMOS! Totalmente voltado para o mundo da música, os programas, haha, pra lá girado. O meu microfone fudeu? Hey, The London Area trazendo mais uma videozera e o vídeo de hoje é um daqueles vídeos nostálgicos pra gente voltar no tempo e relembrar os melhores momentos da fase ouro da MTV. Quem lembra daquela época nostálgica quando a gente ligava a TV e ficava vidrado por horas e horas e horas vendo todas aquelas informações, entrevistas, videoclipes irados, muita coisa massa. Mas antes da gente mergulhar nessa viagem no tempo, tá ouvindo esse som de fundo aí? Sobe o som aí, editor! Dá uma liga só no CD que os caras me enviaram aqui, banda Visão de Mundo. Dá uma liga aí, mano. Os caras mandou autografado. Procura pra você ouvir aí depois, mano. Dá uma liga aí. Sobe o som aí. Se você deseja anunciar sua banda aqui no canal, entre em contato aí o mais rápido possível porque estamos com um pacote maneiraço aí pra promover a sua banda da melhor forma possível. Não sei se todo mundo acompanhou os anos 90. Eu acompanhei e posso te dizer que época boa, hein, meu chapa. Embora em casa a MTV pegava mal pra caramba, tinha que fazer umas gambiarras na televisão pra pegar o HF, colocar um bombrizão na antena, fazer umas gambiarras, mas a gente sempre dava um jeito. Ou então pegava algumas fitonas emprestadas, sempre tinha algum colega playboyzão na escola que na casa dele pegava bem e gravava todos os programas. Ou quando alguém viajava pra fora e gravava lá e trazia as gravações. Rezo o ditado que geralmente essas fitas nunca voltavam pro dono. Por que será, hein? Se você não viveu essa época assim como eu desfrutei, aproveita agora pra conhecer porque, meu amigo, foram os melhores programas do mundo. Programas que você nunca mais vai ver algo igual. Eu quero minha MTV. Te vejo na MTV. Eu quero minha MTV. Eu quero minha MTV. Hoje em dia, se você quer assistir o videoclipe do seu artista favorito, você acessa o YouTube. Mas em uma era onde não tinha internet, ou não era tão popular assim, como fazia? Era ligando a TV no canal Music Television. No dia 26 de outubro, pouco antes de embarcar pra cá, o grupo se apresentou em San Bernardino, na Califórnia, dentro de um show especial da turnê do Ozzy Osbourne, que ainda contou com outras dez bandas, entre elas Biohazard, Danzig Slayer e Fear Factory. A emissora fez sua estreia no dia 1º de agosto de 1981, nos Estados Unidos, marcando o território com a clássica vinheta do astronauta cravando a bandeira na Lua. Mtv não era qualquer canal. Era algo único, jamais visto antes. Um canal de 24 horas no ar, dedicado exclusivamente à música, que utilizava DJs, denominação dada aos apresentadores videojockeys, para apresentarem seus diversos videoclipes. Uma galera muito louca! No Brasil, a emissora chegou em 1990, em uma época onde a indústria musical estava meio que bagunçada, diferente e de lá de fora. Aqui, quase não havia programas destinados a passar videoclipes e falar de música. A primeira VJ a aparecer na TV foi a Astrid. Quem lembra dela? Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui, anunciando para vocês, que está no ar a MTV Brasil! Na sequência, ela soltou o primeiro videoclipe de estreia na emissora, Garota de Ipanema, na voz de Marina Lima. Porém, como aqui é Brasilzão e todo mundo sabe, rolou uns bugs na transmissão no Rio de Janeiro e o som ficou todo bugado. A TV Corcovado, que estava fazendo a retransmissão, colocou no ar o som de Walk of Life, da banda Dark Streets. Agora você imagina! Garota de Ipanema ao som de Dark Streets! Hehehe, só no Brasilzão mesmo para acontecer essas coisas! Hehehe! No início, a programação era bastante experimental, já que buscava um formato que fosse adequado ao público. Além disso, a emissora contava com programas comprados da MTV norte-americana. Boa parte dos programas eram, digamos, adaptados de lá de fora. Fúria Metal era um deles, um programa adaptado da versão americana Headbangers. Até o logo era parecido. O programa apresentava diversas entrevistas e videoclipes. A única coisa chata é que passava de madrugada, quem tinha que dormir cedo para ir para a escola no outro dia, é... nem sempre conseguia assistir. Diferente de todos os outros canais, a MTV era totalmente focada no público jovem. Os apresentadores tinham liberdade e todo aquele jeito descontraído de falar com o público. Os VJs falavam gírias e o que dava na teia, sendo assim um linguajar direto para o público jovem. A molecada se identificava na hora. Eu queria trabalhar na MTV, que deve ser a coisa mais fantástica do mundo. É maravilhoso, sabe? Tem pessoas lindas, maravilhosas, que compartilham com esses momentos maravilhosos. A proposta audiovisual era pesadíssima, muitas vinhetas e imagens distorcidas. Algo único que deixava qualquer um fascinado. É maravilhoso! É maravilhoso! Tempinho, maravilhoso sair daqui. Alegada! Aí alegada! A MTV naquela época era tão focada nos jovens que também se preocupava E sempre rolava conscientização pra tomar cuidado com a AIDS, usar preservativos, não usar drogas E até desligar a TV pra ler um livro Fala sério, imagine, que canal que fazia esse tipo de coisa? Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo Desliga a televisão e vai ler um livro A MTV além de conscientizar e falar na linguagem jovial Tinha uma vasta grade de programas que exibia muitos clipes de rock, cultura pop e até hip hop Aliás, só repão raiz com testosterona na voz Tava num carro importado com dois manos do meu lado Policial parou, achou que era roubado Polícia, papá, quem precisa? Polícia para quem precisa? Para a alegria da molecada, Infanto Juvenil, no dia 1º de abril de 97, estreou o programa Garganta e Torcicolo Apresentado pelo Gordo do Ratos de Porão Um programa exibido diariamente às tardes em formato de game Os jogos eram controlados pelos telespectadores através das teclas do telefone Essa lenda que tinha muita molecada que não sabia que o valor da ligação era 3 reais Muitos levavam aquela surra dos pais quando chegava a conta do telefone O irado disso é que a molecadinha que ligava para o programa concorria a camisetas, adesivos, CDs e até console de videogame O Gordo, pra lá de ser aquele tiozão chato e politicamente correto, não poupava palavras pra zoar com a molecada Alô! Alô! Quem tá falando? Vitor Ô Vitor, beleza, é de onde, cara? De Campinas Campinas! Por que o pessoal fala que Campinas tem só viado, cara? Por quê? Não é o que eu tô falando, hein, cara? É o pessoal que fala por aí, cara. Por quê? É, porque eles são viados Eu acredito que quem fala é mais viado do que é? É Não tá certo Então, bando de povo que fala que Campinas... É isso aí, é o vencedor aqui Alô! Alô! Palma! Aí, meu chapa, sabe o que você ganhou? Hã? Sabe o que você ganhou? Hã? Nada! Quero cair nessa ainda, meu? Quero cair nessa ainda! Valô, meu chapa, vai! Põe a camiseta, vai disputar aí no final do 100% aí, com 100% aí, com 100% aí, dá uma confusão isso Escovar os dentinhos? Ei! Escovar os dentinhos? Escovar os dentinhos? Aí, ó, vamos ver o clipe aí, clipe nacional, hein, meu? Clipe nacional, vamos ver o que eu escolhi aí a dedo Além disso, ele também indicava várias bandas no decorrer do programa Imagine crianças, crianças, conhecendo altas bandas underground Oh, já coloca, aumenta o som aí Double War Conhece Double War, meu chapa? Aumenta o som! É meio música munda, meio Max Cavalera É meio... Música munda, é uma mistura, é Bag e Brands Uma dor inteira, cara, é muito bom isso aqui, cara Double War, Double War Não sei, tá aí, Eric Records Garganta e Torcicolo também tinha altas entrevistas com diversos músicos Rossi e o Branco Olha lá, os bandidos, cara Fala, Branco Beleza, Rossi Fala, fala Rossi Pô, não sei quem é quem aí, cara Senta aí, senta aí Você pode ficar com vontade aí, meu irmão Olha os pavilhão nove aí Com uma palma Quem é o Rossi e o Branco aí? Você é o Rossi Você é o Rossi, cara Meu, você não mostra a cara nunca, não, é? É, raramente Raramente, por quê, filho? É uma sujeira? Agora é questão, filho queimado? É embaçado, é embaçado É embaçado? Isso Agora, você na rua, quem conhece você, quem sabe quem é vocês, né? Ninguém sabe quem é a gente, não Meu, isso é muito doido, cara Só eu sei quem é vocês, cara Só você, velho Não sei, não Porque um dia os caras apareceram ali em casa com essas máscaras Aí eu pensei que era bandido Aí eu quase chamei a polícia, olha os caras Dá um brilho Ao longo dos anos, o Gordo teve vários programas Como o Gordo a Gogo Teve uma cena lendária Onde ele pediu pra tirar o forró da convidada Foi uma cena, assim, hilária E ao mesmo tempo, engraçada Dá só uma liga Eu nunca vi um sucesso tão grande Com a minha filha como eu Meu, para com esse forrózão, pelo amor de Deus Eu vou tirar esse forrózão, esse forrózão, né? Para, para com essa mena, para Para, para que eu vou colocar um som aqui, que é o seguinte, né? Gordo Pop Show foi um programa que chegou em 98 E com um formato muito parecido com os piores clipes do mundo Onde os participantes jogavam frutas na televisão Quando passava algum clipe ruim O programa também seguiu uma linha bem parecida com o Gargante Torcicolo Indicações de bandas, entrevistas e a participação dos telespectadores através do telefone Ó, não diga alô, diga sepultura é foda E ganha um CD do Aguense, cara Alô? Alô, gordo Perdeu Perdeu Idiota Idiota Não vai ganhar o disco, cara Não vai ganhar nada, né? Ah, rapaz Você é muito burro, cara Eu falei pra você falar sepultura é foda Aí você ia ganhar um sepultura Aguense novinho em folhas Você não falou? Ah, mas dá uma camiseta pra mim, pelo menos Não vou dar nada pra você Não dá corra nenhuma, nem clipe vou dar mais Tô louco, gordo Quem tá falando? É o Neto Falou, Neto, tchau Ah, isso aí A lista de programas da MTV na época ouro era imensa Impossível mostrar tudo aqui Mas variava muito desde música até animações Como o caso dos desenhos Fudense e Seus Amigos Infortunério com Funéria E o clássico Beavis e Bunty Head Por volta dos anos 2000 O humor começou a tomar conta da emissora Com o programa Herbis e Renato Acho que hoje em dia Todo mundo conhece aquela clássica cena Zoando o Padre Quevedo Quebra o meu dedo Não, voz quer bater o dedo Quebra o meu dedo logo Eu não, voz quer Não, quebra agora meu dedo Quebra Aaaaaaah Ao longo dos anos uma apareceu enorme dos programas Com auditórios, uma molecada muito louca Desafios, bandas ao vivo E o clássico jogo do insulto No programa Cover Nation apresentado por Marcos Mion Onde o objetivo era uma competição de bandas Com direito a júri Vascaína, eu quero ouvir no microfone você falando Quem vai levar pra casa o troféu agora O Padre vai pro Korn Foi ponto pro Korn São os vencedores do nosso Cover Nation de hoje Valeu, tchau O que é isso aí que vocês estão fazendo? New Metal? Ninguém gosta disso aí não Se prepara, dia 23 Sepultura vai fazer todo mundo no chão Falou, rapaz? Mas pelo menos a gente não vai ter que abrir o seu show E você sim vai abrir o nosso show Então chegou a hora Então chegou a hora de ficar sentadinho De braço cruzadinho E curtir depois babar até o final Pode descer, mas pelo menos a gente tem nenhum problema na banda São todos amigos É que nem vocês Quando o Max sair A banda acabou O Sepultura não existe mais não A resposta A resposta vai ser dada no show Passa num túnel lá da Finlândia Que você vai ver nossa grafite lá Isso nunca vai ter uma banda nenhuma Pelo menos, né? A mulher do Max Não tá aqui no meio da gente Roubando nosso dinheiro E fazendo tudo Acho que a MTV não era só um canal Que falava direto com os jovens Mas era algo especial Como ter o CD raro de uma banda, por exemplo Você não via nada parecido em outros canais Era uma coisa única e direta Que se tornava parte da vida De uma geração de jovens famintos Por boa música Mas é importante entender Por que raio será que a MTV acabou? Porque não existem mais aqueles programas virados Com aqueles VJs falando o nosso linguajar Algo que foi um marco pra minha geração E talvez pra muitos que estão assistindo aí agora Apesar de todos os esforços O Ibope não subia E o canal não dava retorno financeiro Causando prejuízo há tempos Isso fez com que fosse insustentável Para o grupo Abril continuar mantendo a MTV Em junho de 2013 Houve a confirmação do destino da emissora A marca seria devolvida A sua proprietária A programadora norte-americana Viacom Que a reformularia E a lançaria de modo renovado Só que na TV por assinatura E sem a denominação Brasil No final da sigla MTV Nesse mesmo período Os programas em exibição foram sendo encerrados Informando que eram suas últimas edições E vários profissionais foram dispensados No dia 30 de nove de 2013 A MTV declarou seu fim De uma vez por todas Em clima de chegadas e partidas Eu tenho a honra De anunciar O fim da MTV Brasil Eu fui a primeira a acender a luz E nada mais natural Que eu chamasse na chincha Essa responsa pra mim mesma Eu quero ser a última A apagar Sem lamento Com muito orgulho De ter feito parte Dessa incrível história De 23 anos de MTV Brasil 23 anos tocando música pros olhos 23 anos botando o dedo na ferida 23 anos revelando talentos 23 anos revolucionando sim a TV 23 anos debochando da gente mesmo 23 anos botando essa porra Pra funcionar direito sim Do nosso jeito Viva a velha MTV Brasil E pra que sofrer com despedidas Se quem partiu Não leva nem o sol nem as trevas E quem fica Não se esquece De tudo o que sonhou Eu fui até ali Nós fomos juntos Até algum lugar galera Valeu Foi bom Em pé É muito triste saber Que hoje em dia Não temos um canal Como foi a grande MTV Por mais que tenha Internet E Youtube Mas nada se compara Com o que foi Aquela emissora Um dia Bom O que nos resta agora É só guardar As boas lembranças E torcer para que um dia Todo o acervo da emissora Seja recuperado e digitalizado Já que está abandonado No antigo prédio Onde foi a sede Da TV Tupi Imagine Todas aquelas fitas Com entrevistas raras Matérias Com ícones do rock Todo aquele material De 20 anos atrás Jogado num canto Numa caixa Empoeirada Sendo esquecido Vamos torcer Para que um dia Tudo aquilo Seja recuperado E digitalizado Para todo mundo Poder assistir Pelo menos Para matar a saudade De algo Que fez a história Da TV brasileira E também marcou A vida De muitas pessoas E com certeza Faz muita falta A vida E aí